Estamos aqui num processo de trocação de pele, até porque a gente está crescendo ainda, eu estou pequenininho aqui nesta belíssima praia, já chegando aqui no cruzamento super perigoso que a gente tem à frente. Perigoso porque geralmente tem bastante deino, sarco e outros animais marinhos em volta. E falando nisso, já estou enxergando dois deinos e algumas carcaças em volta, então isso só dificulta ainda mais a nossa travessia aqui. Tem umas pegadas indo pra lá, alguém cruzou por nós e eu não vi, massa. Olha lá do outro lado, tem uma carcaça gigante, velho, e altos deinos sinistros. O bom é que a gente já está recuperado agora, vou tentar a travessia aqui, vamos lá. Ó, tem um deino ali que já está olhando pra nós. Vamos saltar pro outro lado, pronto, consegui. Ô, qual é? Mandei aqui um grito, ó, o mozassauro saltou pra lá, beleza. Bora, 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 bora. Ai, ai, ai. Nossa. Beleza. Chegou um sarco aqui, corre, corre, corre. Nossa, está vindo todo mundo. Ai, 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 sai fora, rapaz. Já mandei um grito pra ele, consegui passar aqui sem grandes dificuldades, embora, né, infelizmente a gente tenha ficado com quase metade da vida. Maluco, eles estão tentando pegar o Piquinonemo, sendo que já tem uma carcaça ali com eles. E agora tem um mini giganotossauro aqui, ó. Manda amizade. Eu até poderia tentar caçá-lo. É bem pequenininho, galera. Será que eu caço? Eu não estou com tanta fome assim, vamos ver o que ele vai fazer. Valeu, giganoto. Mas não é tão pequeno. Mandar aqui mais uma amizade. Ele vai retribuir? Não, só ficou observando, ficou nervoso. Eu tenho medo. Eu acabei voltando aqui, saca só, conseguiram derrotar o sarco. E estão tentando pegar o outro agora, aquele Deino no caso. Está chegando mais alguns dinossauros, tem um Megalane ali também. E eu vou tentar pegar um pedaço de comida. Tipo essa aqui, ó, que o cara está deixando. Vamos só devorar. Estou devorando aqui. O cara está tirando um pedaço e está trazendo para cá ainda. Ladrão! E a briga está braba lá, ó. O Megalane é no meio dos bichos. Agora eu não preciso ter medo, galera. Porque a gente já está bem grandinho. Não completamente adulto, mas grande. E o cara está cravado no... O cara cravado no Megalane, velho. E olha o Deino aqui. Ele acha que eu não vi ele. Vou mandar aqui um grito. Aqui para ti, Deino. Olha, está olhando. Maluco! Nossa! Caraca, ele sai fora! Sai fora! Não, o Megalane me salva. Olha o cara tentando me afogar aqui. Ele me colocou aqui para baixo, beleza. Vamos tentar escapar. Vamos lá, vamos lá. Ainda bem que as pedras ajudaram a gente. Opa, saltei aqui. E vamos correr. Nossa, eu saí vivo ainda. Não sei como. Maluco! Agora eu fiquei com medo, admito. Mandar amizade aqui para a galera. Opa, e aí? Tudo bem? Só estou passando. Indo embora, na verdade. Caraca, é o puro terror, velho. Acabei chegando aqui um mini pântano. Será muito bom para a gente recuperar. Já que, infelizmente, a gente ainda está bem danificado. Devido àquela pegada violenta do Deino. Agora estou traumatizado, velho. Essa água aí já está se mexendo. Estou com medo. Olha ali! Tem um morcego ali do nada! Acho que ele está pegando alguma coisa. Subiu agora. Tem um sucumimo aqui. Beleza. Eu vou tentar encontrar algo para a gente. Porque daqui a pouco eu vou começar a ficar com fome. Aliás, já está baixando ali um pouquinho. Obviamente, nada para a gente se preocupar longe disso. Mas temos que ficar atentos. Achei um local completamente seguro para a gente. Porque assim a gente pode olhar o que está atrás. Inclusive, o giganotossauro lá no fundo. E também a gente pode ver o que está chegando aqui nesse pequeno pântano. E caso alguém enxergar a gente, sei lá, e querer nos pegar, ele vai ter que subir toda essa montanha aqui. Então, eu acho que é um bom local para a gente ficar. O sucumimo ainda está lá embaixo. Está descansando, pelo que parece. Ele pega alguns peixes e vai para o meio. E a gente está aqui em cima só observando. E, obviamente, como eu falei, descansando para tentar recuperar um pouco da nossa vida. A mina ali está recuperando de boa. Nossa, aquela batalha foi tensa, velho. Estou traumatizado até agora. Tem um Quetzal bem ali. Ele acabou de pegar um tubarão na boca, mas devorou já. E olha a galera dedeindo que está tomando banho de sol. Inclusive, o mosasauro lá atrás. Maluco. Eita, nossa. Deu um rasante aqui o Quetzal. Acabou atacando ali o Latenivna na Trix, eu acho que era. E tem um Spinosaur mandando amizade de longe. Olha, espera aí. Aqui, olha. Aí, pronto. Ele nem viu. Olha o Quetzal ali. Será que eu pego o Quetzal? Vamos tentar pegar o Quetzal. Tentar pegar ele ali, olha. Será que ele vai fugir bem na hora? Vamos ver. Aí, aí, aí. Ele está tentando escapar. Estou correndo. Sentiu maldade. Espera aí, Quetzal. Rapidão. Eu só quero conversar contigo. Aí, olha. Espera aí, Quetzal. Calma. Ele vai bater a cabeça na... Ah, escapou, galera. Só ficou trolando a gente. Aqui, ele, olha. Olha. Ele vai descer. Ele vai descer. Ele está zoando. Desce aí, Quetzal. Ainda mandei um grito para ele. Olha. Está indo para lá. Acho que ele está ficando cansado. Ele está ficando cansado, galera. Vem, Quetzal, vem. Rapidão, cara. É só uma conversa. Calma aí. Ele está descendo, olha. Ele está descendo. Será que ele... Eu vou pular e pegar ele. Ai, que coisa peguei. Ah, eu acho que ele não esperava por essa. Tem um morcego aqui também. Está mandando grito. Ele está cansando, galera. Ele está cansando. Aí, ele vai descer. Aí, aí, aí. Aí, nossa. Gira, gira, gira. Não deixa ele descansar. Não deixa ele descansar. Agora, agora, agora. Ai, quase, galera. Ele conseguiu recuperar um pouco. E agora vazou. Tudo bem. Que isso, velho? Estou sendo atacado. Oh, oh. Quebraram a minha perna. Eu estava indo em direção a uma carcaça. Espera aí. Oh, qual é? Não fiz nada. Eita. Juntou todo mundo agora. Toma. Estou mordendo aqui. Maluco, chegaram vários me atacando. É a gangue do Quetzal. É a gangue do Quetzal. Tá. Olha o cara ali, bugado. Aí. Estou indo para trás. Só me resta morder aqui. Vamos lá. Nossa, olha isso. Olha o Quetzal. Vou levar o Quetzal, pelo menos. Vem, Quetzal. Aí. Se foi. Já me vinguei, galera. Vou falecer lutando. É. Mas pelo menos levamos o Quetzal. Toma essa, Quetzal. E bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Foi muito engraçado. Pelo menos eu me diverti bastante. E espero também que vocês tenham se divertido. Então, não se esqueça aí de deixar o seu likezão caso você tenha gostado. E também caso você queira ser membro do canal. Tá tudo aí certinho no tópico fixo também, além da descrição, é claro. Então, valeu. Até mais e tchau. Fui. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto